E finalizando a nossa matéria sobre bactérias, hoje eu trago para vocês alguns exercícios de fixação. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem pessoal, e como eu já disse no início do vídeo, hoje eu trago para vocês alguns exercícios de fixação, ok? Mas antes de irmos para os nossos exercícios, eu gostaria de te pedir para já deixar aí embaixo aquele like, para estar ajudando o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, hein? Porque toda semana nós temos continuidade das aulas aqui no canal e ao final de cada matéria eu trago exercícios de fixação com correção para vocês, beleza? Então, bora para os nossos exercícios. O primeiro exercício é esse aqui. É do Enem, tá? Os três exercícios que eu trouxe. O uso prolongado de lentes de contato, sobretudo durante a noite, aliado a condições precárias de higiene, representam fatores de risco para o aparecimento de uma infecção denominada seratite microbiana, que causa ulceração inflamatória da córnea. Para interromper o processo da doença, é necessário tratamento antibiótico. De modo geral, os fatores de risco provocam a diminuição da oxigenação corneana e determinam mudanças no seu metabolismo, como decorrência observa-se a diminuição no número e na velocidade de mitoses do epitélio, o que predispõe ao aparecimento de defeitos epiteliais e à invasão bacteriana. Olha só. Então, aqui está te falando que o uso prolongado de lentes de contato, sobretudo durante a noite, e condições precárias de higiene, pode trazer problemas. Beleza. Entendemos o texto. A instalação das bactérias e o avanço do processo infeccioso na córnea estão relacionados a algumas características gerais desses micro-organismos, tais como Opção A, a grande capacidade de adaptação, considerando as constantes mudanças no ambiente em que se reproduzem e o processo aeróbico como melhor opção desses micro-organismos para a obtenção de energia. B, a grande capacidade de sofrer mutações, aumentando a probabilidade de aparecimento de formas resistentes e o processo anaeróbico da fermentação como a principal via de obtenção de energia. C, a diversidade morfológica entre as bactérias, aumentando a variedade de tipos de agentes infecciosos e a nutrição heterotrófica, como forma de esses micro-organismos obterem matéria-prima e energia. D, o alto poder de reprodução, aumentando a variabilidade genética dos milhares de indivíduos e a nutrição heterotrófica, como única forma de obtenção de matéria-prima e energia desses micro-organismos. E, o alto poder de reprodução, originando milhares de descendentes geneticamente idênticos entre si e a diversidade metabólica, considerando processos aeróbicos e anaeróbicos para a obtenção de energia. E aí, gente, qual que seria, então, a opção correta? No próximo vídeo nós vamos estar falando, hein? Agora, vamos para a questão número 2. Olha só, aqui nós temos uma charge, né? O mundo das bactérias. Aí tem uma bactéria aí, estou tão sozinha, vou me duplicar. Aí, aconteceu a duplicação, oi, você veio sempre aqui? Aí a outra bactéria responde, que cara chato! Vamos embora? Se multiplica novamente e vai embora, tá? São características do tipo de reprodução representado na tirinha. A. Simplicidade, permuta de material genético e variabilidade genética. B. Rapidez, simplicidade e semelhança genética. C. Variabilidade genética, mutação e evolução lenta. T. Gametogênese, troca de material genético e complexidade. E. Clonagem, gemodulação e partenogênese. E aí, qual que seria a opção correta deste exercício número 2? Tá certo? Anota aí, pausa o vídeo aí, coloque sua resposta aí, hein? No próximo vídeo, no vídeo de amanhã, eu estarei resolvendo essa questão aqui também com vocês, hein? Amanhã, às 19 horas, nós temos então o vídeo aqui com a resolução. Exercício número 3. As bactérias podem ser classificadas em três grupos distintos, conforme o seu comportamento em relação ao oxigênio livre. São eles, nós temos ali, a número 1, são aeróbicas, né? As que só crescem na presença do oxigênio. 2. Anaeróbicas estritas, ou seja, as que só crescem na ausência do oxigênio. E temos a terceira aí, que são as anaeróbias facultativas. As que, embora cresçam melhor em aerobiose, também o fazem em anaerobiose. Então, pensa comigo, gente. Nós temos três tipos, então, né? Vamos falar dessa forma. As que precisam do oxigênio, as que não precisam e as que independem. Beleza? Nós estudamos isso nas nossas aulas. Em um experimento, quantidades iguais de um mesmo meio de cultura foram colocadas em três tubos de ensaio. Após certo tempo, verificou-se o desenvolvimento de bactérias no meio de cultura dos referidos tubos, conforme representado nas figuras a seguir. Então, nós temos a representação do micro-organismo. Temos lá o primeiro tubo com A, B sem nada e C com micro-organismo. Temos o 2 com A, B com micro-organismo e o C sem micro-organismos. E temos o A, B e C cheio de micro-organismos. A análise revelou que em cada tubo houve o desenvolvimento e a multiplicação de uma espécie diferente de micro-organismos. Beleza? Considerando que a disponibilidade de oxigênio livre no meio de cultura em questão diminui progressivamente de A, da região A para C, onde a concentração desse gás é nula, as espécies de micro-organismos que se desenvolveram nos tubos 1, 2 e 3 são, respectivamente... Então, tá. Aí, contou pra gente, então, que de A para C vai reduzindo o nível de oxigênio. Beleza? Isso é interpretação. Então, nós temos as seguintes opções. A, aeróbias, anaeróbias estritas e anaeróbias facultativas. B, aeróbias, anaeróbias facultativas e anaeróbias estritas. C, anaeróbias facultativas, anaeróbias estritas e aeróbias. D, anaeróbias estritas, anaeróbias facultativas e aeróbias. E, anaeróbias estritas, aeróbias e anaeróbias facultativas. E aí? Ok? Então você deve responder esta pergunta tranquilo. No vídeo de amanhã eu volto para estar, então, corrigindo para vocês esses três exercícios. Beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram desses exercícios, já deixa aí aquele like. E se não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, hein? Como eu disse, toda semana nós temos continuação das aulas aqui no canal e ao final de cada matéria eu trago exercício como os exercícios de hoje para vocês. Belezinha? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho